Maravilha Sobre, eu pensei que era fácil Dio em mimar em sua forma fraca E se um pedaço, se resta em mim Sólo tu Eresto que eu me ilumina e arraba E me peguei o que você não vai E se um pedaço, se resta em mim E nos momentos mais difíceis Tu espeso é sempre a E nosso amor já não é secreto Será em mim o jogo de nós